Barulho pra madeira rapaziada Barulho pra madeira Vai daí, vai daí Vai daí Só é que chega Tá com fome É madura Que se colhe É a gente Que escolhe No champanhe Mais um colhe Elas todo pode Você é um sacote Da empresa que pode Tomar Com dinheiro Elas tem um monte Já vem com uma loja Então fica ligeiro Se você não pode Irmão, não se envolve Vai correr primeiro Vem aqui as minas Boss 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 Rodezera Avançada Frequizada As minas cara Pucetada Nessa cara Pucetada Nessa cara Quer as beat Não se engana É com grana Que se canta É com grana Que se canta Pucetada Nessa cara Veja bem Veja bem Isso é caro Custa caro Pelo, viagem, a perma, por trás Ta achando alto Rapaz Pai fica mais alto Vai achapô Vai achapô Vai achapô Vai vixe Vai vixe de novo Vai vixe baixo Vai vix Services Brão, brão, brão C ceasedihat Lante de ouro É a ponte ca glorious hora da hora de brilhante Investe a o cabelote que vai apertar V vagas pence country canais aqui Suja de batings Melhor que bombom Sabe que vem daqui Vem daqui, vem daqui Rodezeira, avançada Trinquezada, esmiracara Bucetada na sua cara Bucetada na chocana Quer admitir, não se engana É com grana que se canta É com grana que se canta Bucetada na chocana Fica aí, não me olha Isso pode, não encosta Se vier até aqui Cubra todas as propostas Compostas, apostas Por favor, não fala bosta Nem ninguém vai se apegar Sai daqui, já vai falar Mais espaço pra dançar É o favor que você me faz Atrapalha ou satisfaz Elas tão avançada E aí, Valdi, vamos fazer barulho pra madeira É minha membra da historinha Mas ambição na vida Enquanto a lebre dormia A tartaruguinha virou uma vadia Rodezeira, avançada Tem que jogar as minhas cara Bucetada na sua cara Bucetada Quem as beijas não se engana É com grana que se canta É com grana que se canta Bucetada na chocana Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O Cê tá na nossa cara Vem, vem, vem Vem, vem, vem O Cê tá na nossa cara Barulho pra madeira, rapaziada Muito amor e muito respeito Marulho pra madeira Marulho pra madeira É pra tudo É a era das pepecas pretas É a era da Brrr